Vai Tiago, regaça, velho! Agora você tá cansado, velho. Seu negócio, você é forte, velho. Não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai. Vai, não vai, não vai, não vai, não vai. Vai. Ó, velho, fica aí que tá madeira. Vai, esse vídeo aí que eu vou ficar aí no Brasil, e eu vou ficar aí na cabeça. Assim só. Tá quente! Vai, não, não vem pra mim, não. Vai fazer. Vai fazer uma coisa. Eu vou correr pra lá. Vai pra cá! Eu vou pra lá, é cãs. Não, vai pro centro. Pode, 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 pode. Vou jogar um mais fora aqui. Só pude, tá aqui no meu lado. Não! O que é isso? 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 O que é isso?